Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. E antes de começar, eu quero agradecer aos novos membros Paulo Limas Franco e Icaro Granja. Muito obrigada por estarem me apoiando. Bom, eu vim novamente nessa base. Aqui eu acho que é o lugar onde acontece mais tretas. E o pessoal gosta de vir aqui. E no último vídeo, eu acabei matando um carinha em cima do prédio. Tenho que tomar cuidado com essa torre. A galera gosta de subir aqui também. E ela tem visão de todos os lados. Ih, olha, tem urso dropado. É, o cara passou recém aqui. Porque aqui some bem rápido o loot. E pra ele tá aqui ainda. Bom, eu vou passar aqui por baixo. É arriscado. Eu matei um carinha quando ele tava saindo. Então... É bem arriscado, mas... Acho que daqui não vai ter visão. É, o servidor reiniciou agora há pouco. Então... Aquela porta ali dropa aberta. E ela tá fechada. Os zumbis estão tranquilos. Não sei se o cara tá aqui ainda. Tem que tomar cuidado com essa torre, só. Olha o cara lá. Morreu. Nossa. Ele não me viu. É, sorte que esses dois zumbis não vieram. Eu vou esperar um pouco. Bom, eu esperei um tempo. Dropei um pouco do meu loot. Pra ter um pouco mais de estamina. Não vi ninguém. Então, talvez ele esteja sozinho. Vamos lá ver o que ele tem. É, eu acho que nessa torre não vai ter ninguém. Senão, eu já teria visto. Hoje eu tô com sorte. Os zumbis estão mais afastados. Eu vou conseguir subir mais safe. Claro que subir nessa escada aqui é arriscado, né? Mas... Vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui dentro pra ver. Tem alguns passos, mas... Acredito que seja de zumbi. Eu vou tirar essa mira mais fácil. Ela não saiu. Foi. É, tá tudo limpo aqui. Vamos ali no loot. Bem rápido. Olha, eu não sei como que o cara não me viu. Vou pegar a mochila dele. Olha, tem bastante coisa. Tava com uma SKS e a M16. Como de costume, eu levo só pra tirar do corpo mesmo. É, o que seria isso? Agora vamos sair e organizar tudo aqui. Vamos lá. É, matamos o carinha. É, não funcionou. Esses dois ursinhos aí, hein? Agora eu vou descer pra outra base. Eu estou ouvindo alguns passos. Ih, tem lobo aqui. Ó, tem lobo agrado ali no outro dormitório. Vou deixar minha mochila aqui com a AKM. É, tem um cara por aqui. Ali os dormitórios estavam com a porta fechada. E eu não passei. O lobo tá comendo alguma coisa. Vamos lá dar uma olhada. É, tive que matar o lobo. Tem barulho de mosca aqui. Tem essa SKS. É, o cara tava aqui. E eu não vi ele. E os outros lobos estavam comendo. Por isso que eles não agraram nem em mim, nem no cara. Nunca tinha visto isso. Deve ter bugado o corpo. Sei lá, esses barulhos de mosca aqui. É, eu vou ter que esperar o zumbi parar. Pra poder sair. Agora o cara sabe onde é que eu tô. Nossa, quantos zumbis. Tá até bugando um pouco o áudio. Ó, a porta abriu. Zumbi agrou. E jogou granada. Eu vou trocar de lugar caso ele tente jogar de novo. Se ele tivesse acertado, eu teria morrido. Se não fosse esses zumbis aqui no meu pé, eu teria puxado nele. Mas, não tem como. E os zumbis não foram nele. Tá dando... Uma tempestade. Os zumbis já pararam. E eu não ouvi mais o cara. Com certeza ele tá mirado aqui na porta. É, vamos ver se eu consigo achar ele. O contêiner aqui tá fechado. E atrás do caminhão ele não tá. E agora o que que eu faço? É, assim não tem como pegar visão. Primeira pessoa. Realmente não sei o que que eu faço agora. É, as portas estão todas abertas ainda. Ele deve tá em algum dormitório ou nesses contêineres aqui na frente. Vai dar o evento também. Então, essa tempestade não dá pra tá saindo. É, e agora? O que que eu faço? Eu vou sair. Vamos aproveitar a tempestade. Assim os zumbis não vêm. Vamos dar uma olhada. Onde será que ele tá? É, os contêineres estão fechados. Vamos dar uma olhada aqui. Não. É, ele não tá aqui. É, já faz um tempinho que eu tô aqui. E eu não ouvi mais ele. O cara simplesmente sumiu. E ele não ruxou em mim. E ele sabia em qual dormitório que eu estava. É, a tempestade passou. O evento também. Já até anoiteceu. Fiquei um bom tempo aqui. E o cara simplesmente sumiu. Ou ele foi embora. Ou ele deslogou. Realmente não sei. A sorte dele é que ele errou na granada. Se ele tivesse acertado. Ele sabia aonde que eu estava. Por conta dos zumbis. E se não fossem zumbis. Eu teria ruxado também. Bom, eu vou vir aqui pra baixo. Eu vou deslogar já. Já faz um bom tempo que eu tô jogando. E o cara simplesmente sumiu. Então, não vou tá indo de atrás. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa bastante like. Se inscreve no canal. E até a próxima. E se inscreve no canal. 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 Obrigado.